Olá, sejam bem-vindos ao nosso minicurso Dificuldades de Atenção e como identificar e estimular a atenção das crianças. Nessa primeira aula eu vou falar o que é a atenção e os tipos de atenção, mas primeiro eu preciso me apresentar para vocês. Então eu sou a Juliana, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, eu trabalho há mais de 15 anos fazendo avaliações neuropsicológicas e o trabalho de habilitação e reabilitação neuropsicológica. A minha primeira formação que eu fiz como neuropsicóloga foi no HC, no Instituto de Psiquiatria. Lá então eu aprendi a fazer as avaliações neuropsicológicas e depois eu comecei então a atuar fazendo isso. O que acontece foi, eu comecei fazendo as avaliações, eu fazia devolutivas para os pais, onde eu mostrava direitinho tudo o que eu tinha visto nas avaliações, as causas das dificuldades que os pais me traziam, mas eu não sabia como ajudar essas crianças, porque eu não tinha feito ainda a formação de reabilitação. Então foi aí que eu senti falta de fazer mais uma especialização. E foi então nessa segunda especialização do trabalho de reabilitação neuropsicológica, que eu fui fazer também no HC, que eu conheci a Maíra. Foi nessa primeira especialização então que eu fiz que eu conheci a Maíra. Lá a gente se identificou logo de cara, porque a gente tem algo em comum, que é a grande vontade que a gente tem de passar o nosso conhecimento adiante e de uma forma prática, numa linguagem simples, direta, que as pessoas consigam entender e saber o que fazer. O que sempre angustiou muito a gente foi a gente ia fazer os cursos, a gente aprendia teoria, mas a gente, na hora de colocar isso na prática, isso sempre foi muito difícil para a gente. Então, conforme a gente foi se especializando e aprendendo tudo que a gente foi aprendendo, a gente sempre se preocupou em passar isso para os outros, de uma forma que os outros também conseguissem colocar na prática e saberem fazer. E por isso que hoje ela me convida, como parceira, para dar esse mini curso para vocês falando sobre atenção. Depois dessa reabilitação que eu fiz no Brasil com a Maíra, eu aprendi, então, a fazer a reabilitação neuropsicológica, mas eu confesso para vocês que eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu sentia que quando eu estava lá, às vezes, com as crianças, aquilo que eu tinha aprendido como técnica, às vezes ainda estava difícil. Eu sentia que aquilo ainda era como se fosse uma transposição, algo que eu não estava conseguindo ainda reabilitar a base daquela criança, e eu sentia que, às vezes, eu patinava no meu trabalho de reabilitação. Mas, enfim, era o que o Brasil tinha oferecido para a gente, esse era o trabalho de reabilitação que tinha sido oferecido para a gente, então, era aquilo que eu aplicava. Em paralelo a tudo isso, eu entrei, fui convidada a participar num projeto de pesquisa, financiada por um laboratório de genética, onde o meu objetivo era pesquisar no mundo o que era feito de reabilitação neuropsicológica, o pontapé inicial, para algumas alterações genéticas raras. Então, o meu trabalho era pesquisar no mundo o que eles já vinham fazendo para essas alterações genéticas raras. Por quê? Esse laboratório que me financiava, ele entregava, de repente, o laudo para a família, dizendo, sua filha, seu filho tem alteração nesse gene. Mas era um gene tão raro que ninguém sabia direito o que era melhor, o que eu podia fazer de intervenção com essa criança. Lógico que, no trabalho de reabilitação, a gente faz uma intervenção, uma estimulação nas dificuldades. Então, se aquela criança tem dificuldade de atenção, a gente estimula, tem uma questão na área da linguagem, vai para fono, começa a estimular. Mas se a gente, se algo que já está descrito na literatura, fica mais fácil você saber o que já está sendo feito, que está dando mais resultado, que está dando mais certo para aquela criança que tem esse tipo de síndrome, esse tipo de alteração genética. Só que se é uma alteração genética rara, ninguém sabe ainda direito o que é melhor, ser feito de estimulação. Então, a minha pesquisa era andar pelo mundo descobrindo um pontapé inicial, porque aí o laboratório, ao entregar esse laudo, dizia, olha, o que já está sendo feito pelo mundo que está mais dando resultado é fazer o trabalho de TO, fazendo estimulação de integração sensorial, por exemplo, ou a fono, mas a fono fazendo a técnica da estimulação das boquinhas, porque, enfim, o trabalho de uma fono tem um leque enorme. Então, o que era melhor, de técnica que aquela fono poderia fazer que estimularia melhor aquela criança que tem aquela alteração genética. e aí nessa minha busca, nessa minha andança pelo mundo, eu fui parar na Rússia, que é o berço da neuropsicologia. E aí eu tive a grande oportunidade de estagiar nos centros do Lúria. O Lúria é o pai da neuropsicologia, então eles têm quatro centros lá na Rússia. E aí eu fiz meu estágio de formação, então, de mais uma especialização em reabilitação neuropsicológica ali nos centros dele. E aí aquilo, então, foi a peça que faltava para mim para eu completar tudo o que eu sabia de reabilitação neuropsicológica para eu propor, então, para os pacientes. porque ali sim fez sentido para mim para eu conseguir ajudar os pacientes do jeito que eu queria. Então, o trabalho que eles fazem lá é totalmente na prática. Então, essa especialização que eu fiz foi ver o que eles estavam fazendo. E não é à toa que a Rússia é conhecida muito pelo famoso balé, porque as neuropsicólogas dali parecem que elas estavam dançando balé ao aplicarem o protocolo de reabilitação naquelas crianças. Entravam crianças dificílimas que eu falava, meu Deus, quero ver ela conseguir fazer alguma coisa com essa criança e conseguir aplicar esse protocolo. E elas conseguiam, e a criança saía daquele setting terapêutico já completamente diferente. E aí, enfim, voltei para o Brasil e eu sabia agora direitinho como reabilitar, então, a base da criança. Porque é isso que eu estava com dificuldade, né? A gente estimulava a atenção, a gente estimulava a parte de linguagem, a gente fazia estimulação da memória, mas isso são funções que estão acima, são funções superiores, né? E se a base da pirâmide, do desenvolvimento da criança, não é estimulado, a gente fica meio que batendo na parede ou as coisas melhoram e caem, melhoram e caem, né? E a gente não consegue ver uma evolução tão boa, porque eu preciso que a base da pirâmide seja estimulada e isso estando bem estruturado na criança, as outras funções cognitivas, elas começam a se desenvolver até por um efeito dominó, isso funcionando direitinho, essas outras partes também passam. Inclusive, até o trabalho de uma fono, então a fono fica trabalhando aqui na parte da linguagem, o trabalho de reabilitação neuropsicológica estimula a base, então o fato da gente estar estimulando aqui, o trabalho da fono também começa a ter mais efeito, efeito mais rápido, porque isso está sendo estimulado. Então, isso fez muito sentido para mim e foi isso que eu aprendi lá, e que eu trouxe, e que eu vou ensinar um pouco para vocês nas aulas práticas que a gente vai ter. O objetivo, então, do meu curso hoje é ensinar para vocês, então, um pouco dessa prática, jogos que estimulam, esses exercícios que eu aprendi para vocês começarem a intervir o mais rápido possível com essas crianças ao perceberem sinais de dificuldades da parte de atenção. Por que a gente pensou nesse curso, eu e a Maíra? Porque o que acontece com essas crianças que têm dificuldade de atenção? Geralmente, essas crianças que têm, podemos até pensar num transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas aí a gente já está até falando de um diagnóstico, né? Mas, enfim, essas crianças que costumam ter questões atencionais, flutuação da atenção, dificuldade na atenção, elas acabam tendo alguns comportamentos que, às vezes, incomodam os outros. Na hora que elas perdem a atenção, elas costumam ficar agitadas, na hora que elas ficam agitadas, elas fazem barulhos, elas passam por cima do outro, elas derrubam coisas, elas não prestam atenção, elas não conseguem ficar sentadas, assistindo uma TV, comendo, enfim, elas começam a incomodar as pessoas. Então, elas começam, elas levam muitas broncas, elas são cobradas a terem um comportamento, a terem uma atitude, que é isso que eu quero ensinar pra vocês. Elas não conseguem fazer diferente. Então, é uma judiação, porque você está pedindo pra aquela criança ficar sentada, mas ela não consegue ficar sentada. e ela não está fazendo isso porque ela está te desafiando, porque ela está te provocando. É algo que vai além, é uma coisa que vem de dentro. Ela para de prestar atenção no que você está falando, no que você pediu pra ela fazer, porque a atenção dela desliga, o cérebro desliga. Então, isso independe dela. Tchau, tchau, tchau.